Estamos de volta para mostrar mais uma vez a situação de um vazamento de esgoto no meio da rua na Praia das Virtudes. Acompanhe comigo. O repórter nos bairros de hoje voltou para a rua Edizio Cirne na Praia das Virtudes porque um problema que a gente já tinha visto por aqui continuou, que é o vazamento desse esgoto aqui, vazamento a céu aberto. Há uma semana a gente veio aqui, mostrou a situação e conversamos com o porteiro do prédio que era quem estava responsável no dia que disse que uma pessoa viria aqui para fazer a manutenção e para ver qual que era o problema. Hoje nós voltamos, conversamos com um síndico que não quis gravar a entrevista, mas disse que foi averiguada essa situação aqui e que um profissional olhou a caixinha de esgoto do prédio e disse que não é daqui que está vazando esse esgoto porque a tubulação do prédio joga para uma outra caixinha que fica mais ali na frente. A suspeita é que a tubulação que esteja vazando seja a da rua e por isso esteja transbordando por esse espaço aqui. O síndico do prédio disse ainda que acionou nesta quinta-feira a CESAM para verificar o problema, mas que eles ainda não vieram. Então a gente vai continuar acompanhando a situação e enquanto o problema não for resolvido, a gente vai continuar de olho. Olha, esse foi o repórter nos bairros aqui na Praia das Virtudes e se você também tem um problema aí no seu bairro, entre em contato com a nossa redação que a gente vai até você e mostra sempre onde está o problema. Pois é, nós entramos em contato com a CESAM e também com a Prefeitura, mas não recebemos resposta. E aí